Parte 3 Os descobrimentos navegando ao oeste para a Índia De facto, em 1492, Colombo procurava a Índia e as especiarias, mas ao contrário disso, encontrou um novo continente, mais tarde chamado América. Colombo é de facto um homem com uma perspectiva e com uma direção diferente da que tinha sido apontada pelos portugueses. Intervém na zona do Atlântico Norte e segundo aquilo que já analisámos em relação às correntes e aos ventos, ele seria certamente empurrado sempre para o oeste e, forçosamente, teria que chegar a uma zona que seria entre as Caraíbas e o sul do que é hoje os Estados Unidos da América. O erro de Colombo. Em 1492, Colombo estava convencido que navegava para a Índia e para o país das especiarias, mas, em vez disso, foi direito a um novo continente. Esta situação fez com que, além disso, Colombo, quando volta a Espanha, pensava ter descoberto o caminho para a Índia navegando para o oeste, mas voltava apenas das Caraíbas. Colombo fez um total de quatro viagens para identificar e ocupar as terras descobertas e, embora sem resultados, insistiu com os reis de Espanha a fim de obter as recompensas que ele julgava ter direito. Cansados, os reis de Espanha, em 1500, meteram-no em prisão. Para travar esta situação. De Alcácevas a Tordesilhas. É importante perceber que os portugueses e os espanhóis tinham entre si o interesse em zonas do Atlântico ou em países que viessem a ser descobertos e, portanto, para evitar conflitos, porque até aí se tinham mantido numa relação regulamenta estável, decidiram partilhar o mundo entre si. E a partilha do mundo começa por se fazer em Alcácevas, em 1478, em que definem uma linha a oeste de Cabo Verde. Tudo o que fosse a este dessa linha pertenceria a Portugal e o que era a oeste da mesma linha pertenceria à Espanha. O que vem em 1494 é negociado um novo tratado em Tordesilhas e esse tratado desloca a mesma linha 370 léguas para o oeste. Isto porque está-se convencido que, em 1492, o navegador português Duarte Pacheco Pereira encontra as terras do Brasil e, por isso, há a negociação de forma a que as descobertas das Caraíbas continuem a pertencer à Espanha, mas o que está para cá dessa linha passa a pertencer a Portugal, onde se inclui já uma parte importante do Brasil. E esta é a negociação que existe entre Portugal e Espanha para clarificar e não haver situações confusas como existiu anteriormente em relação às Ilhas Canárias, para a qual teve que haver arbitragem por parte do Paulo. Vamos, então, ver o que é que acontece. No mesmo ano em que Colombo chega às Caraíbas, Duarte Pacheco Pereira toca no Brasil pela primeira vez. E, segundo a crónica de viagem, o Esmeraldo, é referido que há que se comunique um tão grande terra firme e que, por isso, há que dizer ao D. João é necessário renegociar o acordo com a Espanha que vinha de Alcáceres. Duarte Pacheco Pereira participa nas negociações de Tordosilhas e introduzem essa alteração de forma a que essas terras passem a pertencer a Portugal. Portugal e Espanha dividem, assim, as zonas de influências em Tordosilhas. Mas essa zona, atenção, essa zona não marca só a posse em relação ao Atlântico, reflete também, no lado oposto do globo, uma linha que passa, neste caso, pelas ilhas Molucas, conhecidas hoje como Filipinas, que eram a zona de influência até à zona de influência espanhola. Há quem das Molucas era uma zona de influência de Portugal. E, portanto, esta é, fica definida a situação e acordada, desta forma, a partilha das zonas de influência entre Portugal e Espanha, no globo. O que mais nós poderíamos dizer? Que as correntes e os ventos definiam, portanto, as condições de navegação, como já vimos anteriormente? Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, em 1500, descobre formalmente, ou reconhece formalmente, o Brasil, embora tudo leve a crer que já tinha sido previamente feita esta descoberta, embora não formal, por Duarte Pacheco Pereira. No início do século XVI, os reis de Espanha, sem resultados de Colombo sobre a Índia, decidem intensificar a sua atividade para saber mais sobre as novas terras. E fazem-no tanto por mar como por terra. Consolidando, portanto, essa informação. O que é que eles fazem? Convidam a Américo Vespúcio, que era um cartógrafo florentino, que viveu entre 1454 e 1512, e pedem a Vespúcio para fazer um reconhecimento do que eram aquelas terras descobertas por Colombo. Vespúcio faz, portanto, várias viagens, pelo menos três, entre 1499 e 1502, identificando as descobertas de Colombo como um novo continente e não a Índia. É exatamente a primeira vez que o território americano é cartografado. mas ele só é integrado no mapa mundo quando Martin Waldschmuller, cartógrafo alemão, cria um planisfério onde é pela primeira vez incluído o continente americano, embora ainda com uma distorção muito grande quanto à sua forma. Em 1508, o rei Fernando de Espanha faz Vespúcio almirante-chefe da Armada de Espanha com um salário elevado e encarrega-o de fundar uma escola de navegação. Isto, portanto, reconhece a importância que Vespúcio tem no reconhecimento do continente americano. E o continente americano é feito, é denominado América, porque todos os continentes são femininos, e em homenagem a Vespúcio, que é dado exatamente pelo cartógrafo alemão que reconhece, Waldschmuller, que reconhece pela primeira vez e integra a América no planeta. Fernando Magalhães. Bom, Fernando Magalhães nasce em Portugal, mas oferece os seus serviços aos reis de Espanha e inicia uma viagem de circunnavegação, não para ser uma viagem de circunnavegação, mas de novo navegando para o oeste em busca do caminho para a Índia e das especiarias. Em 1521, num confronto com os locais nas Ilhas Molucas, hoje denominadas Filipinas, Fernando Magalhães morre e é Sebastião Delcano que continua a viagem. Sebastião Delcano tenta voltar ao mesmo ponto onde atravessaram do Atlântico para o Pacífico, no sul da América e o que acontece é que tentando navegar para o mesmo ponto eles não o conseguiam fazer porque imediatamente eram levados para o norte. E Sebastião Delcano passa dois anos a tentar fazer a travessia do Pacífico para o Atlântico sem conseguir. O que acontece é que Sebastião Delcano acaba por voltar à Europa pela pelo caminho da Índia e, portanto, segue aquilo que foi depois definido como a viagem de circunnave que é feita através da zona da Índia, dos mares da Índia e voltando depois ao Atlântico e voltando à Europa. Espanha o que faz é explorar as novas terras na América e a exploração destas novas terras na América é em busca das especiarias da Índia os espanhóis acabam por descobrir riquezas enormes em ouro e prata nos povos locais, os aztecas, os maias e os incas e a abundância de ouro e prata reduz o interesse das especiarias, das sedas e das pedras preciosas a muito menos na medida em que as riquezas encontradas na própria América são muito superiores do que as outras expectáveis de vir a encontrar mais tarde ou de vir a encontrar noutros locais. São um conjunto de exploradores que fazem por terra, por exemplo, Cortês que em 1513 chega ao Império Azteca Império Azteca quando Cortês chega ao México os aztecas é uma civilização antiga em que já tinham feito edificações espetaculares como Tequihuacan onde existe a pirâmide do Sol, da Lua e edificações muito importantes estava já nessa altura abandonada porque se tinham esgotado os potenciais de agrícolas para se continuar a viver nessa região e onde Cortês vai encontrar Montezuma que era o imperador azteca na altura é exatamente em Tenochtitlán portanto onde hoje é a cidade do México Cortês fica deslumbrado com a qualidade da própria cidade das edificações de tudo aquilo que existe e imediatamente pensa em fazer a ocupação daquela zona junta várias tribos locais ou vários povos locais uns contra os outros e como tinha uma capacidade de armamento fortissimamente superior à dos próprios aztecas que tinham armas muito rudimentares Cortês vence com não com grande dificuldade os exércitos os exércitos aztecas e ocupa a região e aproveita-se de todo o potencial de ouro e prata existente se nós nos virarmos para a zona maia a situação é de alguma maneira semelhante onde havia já uma cultura de grande expressão e que deixa deslumbrados os espanhóis mas é no Império Inca que Pissarro o novo explorador espanhol em 1531 conquista o Império Inca num golpe de mão um pouco estranho na medida que ele com uma força não superior a 200 homens consegue prender a Tualpa o Imperador Inca e dirigir e passar a controlar todo o Império Inca ele começa por fazer a Tualpa prisioneiro e exige que lhe seja dado ouro de forma a encher uma sala de grandes dimensões e duas outras salas cheias de prata apesar da Tualpa ter cumprido a sua palavra Pissarro mata o Imperador Inca e apodera-se do Império há um período de grande convulsão onde Manco Inca um dos últimos Imperadores foge na direção de Machu Picchu onde todos os mitos estão presentes nessa cidade ainda hoje e o que se pensa é que muito rapidamente o Manco Inca foge para a selva ou é dizimado também pela varíola como a grande maioria da população meso-americana Andrés Dordaneta Andrés Dordaneta é um navegador que se segue numa das viagens com vista a continuar a descoberta das ínguas navegando para o ocidente e vai exatamente no Pacífico aplicar a mesma lógica de ventos e correntes que é não navegando para sul mas navegando para norte ele vai conseguir voltar das Filipinas para Acapulco e aí ele conquista aquilo que se chama a viagem retorna cerca de 70 anos após a chegada de Vasco da Gama aqui construída-se uma situação que é o chamado o dia do galeão que é uma viagem anual transia especiarias das Filipinas para Acapulco de Acapulco para a cidade do México e depois por navio no Atlântico para Espanha e é portanto esta a grande final da navegação para o oeste para chegar ao reino das especiarias é de facto Andrés de Ordaneta de origem do País Basco que consegue fazer esta viagem com todo o êxito e todo o mérito finalmente o Império Espanhol foi estabelecido das Américas às Filipinas Manila em conformidade com o Tratado de Turzinhas portanto há uma zona de influência que está definida no mapa a verde escuro e na zona a verde claro é a zona de influência dos portugueses Ora Espanha passa a fazer uma viagem anual conforme vos disse em que um galeão trazia as especiarias de Manila para Acapulco cidade do México e depois Espanha e que assumiu um segundo plano porque a importância do ouro e da prata é muito superior àquela que as especiarias vêm a tomar até porque o valor das especiarias vem a decair ao longo do século do século XVII Os europeus levaram para a América o vírus da varíola e do sarama mataram mais de 90% da população entre os aztecas maias e incas e brasileiros e esta situação faz com que o comércio de escravos floresça para permitir a exploração das terras descobertas e é exatamente a dizimação das populações que faz crescer o comércio de escravos mais de 10 milhões de escravos foram levados da África para a América Caribe América do Sul Brasil após 1505 ficando assim caracterizado como a busca da Índia navegando para o Oeste onde nos viu a descoberta da América da África da África Obrigado.